Será lançado amanhã em São Paulo o catálogo da exposição do fotojornalista Evandro Teixeira. Ele registrou momentos históricos no Brasil e no exterior e tem seu trabalho exposto na capital paulista, no Instituto Moreira Salles, com o título Evandro Teixeira, Chile, 1973. A reportagem é de Daiane Ponte. Quase nada escapou às lentes de Evandro Teixeira. Da moda ditadura, o fotojornalista nascido no interior da Bahia registrou o Brasil em momentos marcantes da história. A famosa foto do manifestante perseguido por militares é dele. Em 1973, foi enviado pelo Jornal do Brasil ao Chile para cobrir o golpe militar no país, que derrubou o presidente Salvador Allende. Essa experiência agora faz parte da exposição. O Evandro Teixeira é um grande fotojornalista, né? E ele registrou momentos importantes, tanto da vida política do país, do Brasil, como do Chile. A exposição e o catálogo têm uma parte que são fotos do Brasil, do golpe de 1964, das manifestações de 1968, e são fotos muito impactantes. Daí ele foi para o Chile e entrou no Chile pouco depois do golpe, um ou dois dias depois do golpe, porque ele ficou parado na fronteira e não conseguiu entrar no dia. O contexto em que ele chega ao Chile não é um contexto isolado, é um contexto onde há todo um processo ali muito marcante, exatamente, né? De uma tomada do poder violenta, né? Quer dizer, um cerceamento absoluto das liberdades, da liberdade de expressão e comunicação, que se dá, inclusive, nesse cerceamento à entrada da imprensa internacional. Um dos registros mais marcantes de Evandro no Chile, que pode ser visto na exposição, é o enterro do poeta Pablo Neruda. O povo não se intimidou e compareceu ao funeral, mesmo com a presença dos militares nas ruas, sob o comando de um ditador sanguinário, o general Augusto Pinochet. Então tem uma série de fotos do Pablo Neruda morrendo, tem uma série, algumas fotos. Enquanto o Pablo Neruda estava no hospital, a polícia destruiu, praticamente, invadiu a casa dele, e depredou. Então tem fotos da depredação e depois tem fotos do enterro, não é? Que foi um momento comovente, importante, porque o cortejo parte com a família e com os amigos e vai aumentando na medida que vai chegando perto do cemitério. Na verdade, o enterro do Pablo Neruda foi a primeira manifestação política depois do golpe militar no Chile. A exposição também inspirou a produção de um catálogo que reúne as fotografias da mostra. O lançamento será amanhã em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, com a presença de Evandro Teixeira. O catálogo incorpora todas as obras expostas e ele segue um pouco a concepção da exposição, do ponto de vista curatorial, que ela trabalha com esse conjunto, que são cerca de 300 imagens produzidas pelo Evandro, nesses dias no Chile, mas são particularmente os dias em Santiago, que são a partir do dia 21 até o final do mês, dia 30, então praticamente 8 ou 9 dias. E eles são muito relevantes porque ele constrói, primeiro logo na chegada, essa documentação do Estado Nacional, depois uma documentação sobre a cidade sitiada, a cidade tomada pelos militares, então os espaços urbanos, a Palácio da Lamoneda, que já havia sido bombardeada no dia 11, mas que até aquele momento, 11, 12 dias depois, continuava ocupado pelos militares, enfim, e você tem essa condição dessa cidade sitiada nas fotografias que ele faz, e depois isso se junta a essa série extensa do enterro de Nebú. O direito de viver, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda a humanidade.